É, galerinha, nossa missão hoje é decorar esse bolo que talvez aí você já consiga ter uma ideia de como ele tá gigante, alto, onipotente, poderoso, sabe? Onipotente, oniprosante, sei lá. Só sei que esse bolo tá tão grande e pesado, gente, que eu achei que a balança, que a bailarina, que a bailarina não é daquelas de alumínio. Achei que ela não conseguia aguentar, vocês acreditam nisso? A minha bichinha aqui, a minha guerreinha que a marinha deu, tá aguentando. Vamos lá, gente. Esse bolo, ele tá bem recheado, tá bem recheado mesmo. O que acontece? Como eu não tô usando mais a cinta, eu tô colocando um recheio um pouquinho mais afastado da lateral. Mas ele tá bem recheado, gente. Qualquer coisa eu vou pedir pra vocês verem uma foto pra minha cliente, pra vocês verem que ele tá bem pesado. Aqui em cima tem uns pontinhos que eu meti, um buraquinho, uma cavidade. É que eu resolvi tirar, acho que a farinha embaixo foi uns grãozinhos de farinha pro fundo da assadeira. Aí eu resolvi tirar, entendeu? Mas, enfim, gente, o bolo tá tão grande, tão alto, que eu tô pensando em falar pra minha cliente. Mandei pegar uma foto de um grupo que eu participo, de um curso que eu fiz, e a professora colocou a gente dentro do grupo. Aí teve uma colega que colocou lá de como cortar, porque antes eu mandava desenho, meu desenho horroroso, né? Agora eu fui lá e peguei, procurei lá, peguei, e vou mandar pra cliente ver como que ela faz pra cortar esse bolo altão. A tábua é grande e não tá cabendo ele. Esse aqui é bem fininho, só pra grudar os farelinhos de bolo, pra na hora que eu for espantular eu não sentir. Você pode até começar sem, né? Mas é assim, pra você não ter que colocar muito chantilly, eu acho interessante fazer isso aqui antes. Eu nem vou ficar girando muito esse bolo, gente, sabe? Porque não quero que dê problema, né? Então, só na hora do espatulado, mesmo na hora da marcação, né? Na hora do... Porque esse bolo, ele tem um trabalho de coisa na lateral. Então, só na hora mesmo que eu for deixar isso, que eu preciso muito dela, né? Porque deixar aquele trabalho de espátula, a decoração da espátula, sem defeito, a badalina tem que girar. Então, é isso. Agora que eu já fiz isso aqui, ó, eu vou vir com um bico perlê. A minha ideia era usar até esse bico aqui, ó. Cadê? Deixa eu procurar ele aqui. A gente já separado ele. A minha ideia era usar até esse bico pra fazer, ó... Pra passar aqui pra depois espatular, pra não pegar muito espaço. Mas como eu queria parar pra lavar a mão antes de completar, então eu resolvi não fazer isso. Vou fazer no outro, mas vou tomar um cuidado aqui, pra não ter que colocar muito chantilly. Isso vai ficar ruim até pra pegar, né? Agora eu vou colocar... É... Opa, deixa eu limpar aqui pra não dar problema depois. Vou colocar bem justinho, como ele tá retinho. Vou colocar bem justinho. Eu não quero que pegue... Que atrapalhe na hora de transportar o bolo. Não é isso que é o Marcos que vai levar, né? Gente, vocês não têm ideia do tamanho desse bolo. Tá muito, muito grande. Gente, é um bolo de todo tamanho. Acho que na imagem não consegue ter uma ideia, sabe? Quanto ele tá grande. Eu tô querendo trabalhar menos, por enquanto, com a giratória, né? Girando, porque ele tá tão pesado. Mas, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Pronto, galera A de textura que tinha no bolo Que a cliente mandou foi isso Geralmente eu gosto de sugerir Mudar alguma coisa, sabe? Só que como o bolo é grandão Bem alto Eu não quis tirar nada Eu quis manter Porque eu acho que até o desenho da espada Combina com medo, sabe? Gente, eu já decidi colocar Bater um pouquinho de um perilado azul Que eu tenho aqui Vou deixar o nome aí pra vocês aí na tela Porque ele fica bom com... É brilho, mas não fica ruim pra menino não Porque ele dá um acetinado bem interessante Não é aquele acetinado tipo aniversariante Não, é tipo 15 anos não, sabe? Ele é diferente Vou bater pra vocês verem Então, gente A hora de colocar o topo É aquele momento que você procura o lado que você mais gostou Mas depende também Por exemplo, se tiver um borrão aqui Esse negócio cobre Então, às vezes O lugar feio é o lugar perfeito Ó Tá vendo aqui onde eu encerrei a escátula? Se ele estiver retinho aqui Se ele estiver bonitinho Ele pode ser um lugar tranquilo pra colocar, tá? Mas eu não quero Eu quero colocar aqui Porque foi aqui que eu preparei como a frente E aí você junta e coloca E aperta um pouquinho E aqui são os personagens O nome do aniversariante Que eu vou colocar lá atrás Eu acho Não sei E aí vou colocando eles Eu não sei se tem ordem aqui Mas Enfim 11 anos Eu sei que vou colocar 11 anos aqui na frente Enfim, gente Vou colocar aqui Então, galera Esse é o resultado Aquele bolo gigante Gente, ele tá muito gigante Na imagem não tá mostrando Mas ele tá Muito Gigante Vocês não tem ideia Tá enorme esse bolo Enorme, enorme, enorme Ele é muito gigante, gente Esse foi o resultado Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like Se inscreva no canal E deixa um beijo aí pra mim Deixa comentários Enfim, galera É isso aí Beleza? É isso aí Obrigado.